Capítulo 2 Do Pagamento em Consignação 1. Pagamentos Especiais Pagamento, como já foi dito, significa cumprimento ou adimplemento da obrigação, e pode ser direto ou indireto. O pagamento é o principal modo de extinção das obrigações. Ao lado do pagamento direto, há, porém, outras formas, que podem ser chamadas de pagamentos especiais. Alguns deles são taxados de pagamento indireto, como, por exemplo, o pagamento em consignação, por ser efetuado mediante depósito judicial ou bancário e não diretamente ao credor. Podemos chamar de pagamentos especiais, além do pagamento em consignação, que é modo indireto de pagamento, o pagamento com subrogação, a imputação do pagamento e a dação em pagamento. 2. Conceito de pagamento em consignação O que caracteriza o pagamento, como modo extintivo da obrigação, é a realização voluntária da prestação devida e a satisfação do interesse do credor. No entanto, também ao devedor interessa o cumprimento, para se liberar do vínculo a que se encontra a distrito. 3. Se não efetuar o pagamento no tempo, local e forma devidos, sujeitar-se-á aos efeitos da mora. Consistindo a obrigação na entrega de coisa, enquanto não houver a tradição, permanece o devedor responsável pela guarda, respondendo por sua perda ou deterioração. Igual interesse podem ter também terceiros, como o dono da coisa dada em garantia de dívida alheia, o adquirente da coisa hipotecada, o fiador, o avalista e etc. Todavia, o pagamento depende ainda da concordância do credor, que por diversas razões pode negar-se a receber a prestação ou a fornecer a quitação. Algumas vezes, a discordância diz respeito ao quântum devido e ao ofertado pelo devedor. Outras, a quem deve receber a prestação. Outras, ainda, ao fato de o credor ser incapaz e não ter representante legal ou encontrar-se em local ignorado. Não se realizando o pagamento pela falta de cooperação e anuência do credor, o devedor não se exonera da obrigação. Em algumas ocasiões, realiza ele o pagamento, mas, por não receber a devida quitação, não tem como prová-lo. Contudo, o sujeito passivo da obrigação tem não apenas o dever de pagar, mas também o direito de pagar. O locatário, por exemplo, a quem o credor recusou o recebimento do aluguel por discordar do valor ofertado, tem interesse em não incorrer em mora e em não deixar acumular as prestações, para não correr o risco de sofrer uma ação de despejo. E é precisamente para atender às situações dessa natureza, como assinala Antunes Varela, satisfazendo o legítimo interesse do devedor em se liberar do vínculo obrigacional, apesar da falta de cooperação do credor, que a lei permite o pagamento por consignação, como lhe chama o Código Civil de 1916, ou a consignação em pagamento, como diz o Código de Processo Civil, artigo 890. O pagamento em consignação consiste no depósito, pelo devedor da coisa devida, com o objetivo de liberar-se da obrigação. É meio indireto de pagamento, ou pagamento especial, incluindo-se nesta última categoria também, o pagamento com subrogação, a imputação do pagamento, e a dação em pagamento como mencionado no item anterior. Dispõe o artigo 334 do Código Civil que considera-se pagamento e extingue a obrigação o depósito judicial ou em estabelecimento bancário da coisa devida, nos casos e formas legais. A consignação é instituto de direito material e de direito processual. O Código Civil menciona os fatos que autorizam a consignação. O modo de fazê-lo é previsto no diploma processual. Este, durante anos, só previa o depósito judicial da coisa devida, efetivado por meio da ação de consignação em pagamento. Mas a mini-reforma, porque passou em 1994, acrescentou quatro parágrafos ao artigo 890, facultando o depósito extrajudicial em estabelecimento bancário oficial, onde houver, quando se tratar de pagamento em dinheiro, faculdade essa também mencionada no dispositivo do atual Código Civil, supratranscrito. Portanto, se o credor, sem justa causa, recusar-se a receber o pagamento em dinheiro, poderá o devedor optar pelo depósito extrajudicial ou pelo ajuizamento da ação de consignação em pagamento. Esta constitui modo de caracterização ou comprovação da mora assipiente. Todavia, pode ela ser reconhecida também quando o devedor é cobrado judicialmente e arg a exceptio non ad implente contractus, alegando que só estaria obrigado a pagar se o credor, antes, cumprisse a sua parte na avença. Provada essa situação, configurada estará a mora do credor. Embora a lei assegure ao devedor o direito de consignar a coisa devida, tal fato só pode ocorrer na forma e nos casos legais. Se não houve recusa do credor em receber ou outra causa legal, não pode aquele, sem motivo justificável, efetuar o depósito da prestação em vez de pagar diretamente ao credor. O depósito, nesse caso, será considerado insubsistente e a ação julgada improcedente. O procedimento de consignação extrajudicial está disciplinado nos parágrafos do artigo 539 do CPC de 2015. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário, oficial, onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinalado o prazo de 10 dias para a manifestação de recusa. Artigo 539, parágrafo 1º. Estabelecimento bancário oficial é um banco público, ou seja, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Se determinado Estado tiver um banco público estadual, a consignação pode ser feita nesse estabelecimento. Decorrido o prazo de 10 dias, contado do retorno do aviso de recebimento, sem a manifestação de recusa, considerar-se-á o devedor liberado da obrigação, ficando à disposição do credor a quantia depositada. Artigo 539, parágrafo 2º. 3. Objeto da consignação. O artigo 334 do Código Civil, ao falar em depósito judicial da coisa devida, permite a consignação não só de dinheiro, como também de bens móveis ou imóveis. O credor, por exemplo, que se recusar a receber a mobília encomendada só porque não está preparado para efetuar o pagamento convencionado, dá ensejo ao marceneiro de consigná-la judicialmente. Do mesmo modo, possibilita a efetivação do depósito o adquirente dos animais que se recusa a recebê-los quando o alienante deseja entregá-los para se libertar do encargo de guardá-los e alimentá-los. Também o imóvel pode ser consignado, depositando-se simbolicamente as chaves, como ocorre frequentemente nas rescisões de contratos de locação. Até mesmo os lotes compromissados à venda podem ser depositados em juízo pelo comprometente que recebeu todas as prestações, caso o compromissário, intimado para receber a escritura em 30 dias, não a assinar no referido prazo. Decreto-Lei nº 58 de 1937, art. 17, parágrafo único. Por isso, proclama à jurisprudência que o direito material permite a consignação tanto ao devedor de imóveis quanto de dinheiro, de quantidade de imóveis, de coisa certa ou de coisa incerta. Veja-se a propósito. Depósito das chaves no curso da acção de consignação das chaves do imóvel locado ante a recusa do locador em recebê-las. Procedência da consignatória, cobrança de aluguéis, não comprovação do débito, sentença mantida. O fato de a consignação realizar-se por meio de um depósito limita a sua aplicação às obrigações de dar, podendo tomar a forma de entrega ou restituição. Constitui ela modo de extinção das obrigações inaplicável às prestações de fato. Como acentua Silvio Rodrigues, somente as obrigações de dar podem ser objeto de consignação, sendo mesmo absurdo imaginar o depósito de uma obrigação de fazer ou de não fazer. O Código Civil distingue dentre as obrigações de dar as que concernem ao objeto certo e individualizado das obrigações de dar coisa incerta ou genérica, em que a coisa é determinada apenas pelo gênero e quantidade, faltando, porém, definir a qualidade. Diz o artigo 341 do referido diploma que se a coisa devida for imóvel ou o corpo certo que deve ser entregue no mesmo lugar onde está, poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la sob pena de ser depositada. Em se tratando de coisa indeterminada incerta, faltando a escolha da qualidade e se esta competir ao credor, o devedor não será obrigado a permanecer aguardando indefinidamente que ela se realize. Preceitua com efeito o artigo 342 do Código Civil que se a escolha da coisa indeterminada competir ao credor, será ele citado para esse fim, sob combinação de perder o direito de ser depositada a coisa que o devedor escolher. Feita, a escolha pelo devedor proceder-se-á como no artigo antecedente. 4. Fatos que autorizam a consignação. O artigo 335 do Código Civil apresenta um rol não taxativo dos casos que autorizam a consignação. Outros são mencionados em artigos espaços, como nos artigos 341 e 342, bem como em leis avulsas, como o Decreto-Lei nº 58, de 37, artigo 17, parágrafo único, Os fatos que autorizam a consignação previstos no mencionado artigo 335 do Código Civil têm por fundamento. 1º Incisos 1 e 2 A mora do credor. 2º Circunstâncias inerentes à pessoa do credor que impedem o devedor de satisfazer a sua intenção de exonerar-se da obrigação. Incisos 3 a 5 O primeiro fato que dá lugar à consignação é se o credor não puder ou sem justa causa recusar receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Inciso 1 Trata-se de hipótese de mora do credor. Embora o dispositivo cuide de três situações diferentes, equipara ele à recusa do credor em receber o pagamento ou dar quitação à impossibilidade subjetiva de receber. O Código Civil de 1916 mencionava apenas as duas primeiras hipóteses sem se referir à de impossibilidade. Artigo 973 Inciso 1 Esta pode ocorrer por exemplo se houver perda do título representativo da dívida e o credor não se prestar a fazer a ressalva a que alude o artigo 321 do Código Civil. Só a recusa injusta não fundada em motivo legítimo a autoriza. Se o locador por exemplo não quiser receber o aluguel porque o inquilino não incluiu o aumento autorizado por lei não haverá lugar para a consignação. O motivo apresentado para a recusa é justo pois ninguém é obrigado a receber menos do que lhe é devido. Se no entanto não houver base legal para o acréscimo pretendido a consignação será procedente. Observe-se que a consignação ainda terá lugar se o credor concordar em receber o pagamento mas recusar-se a fornecer o recibo de quitação ou se não puder recebê-lo nem fornecê-lo porque se trata de meio liberatório do devedor. O caso em estudo contempla a hipótese de dívida portável em que o pagamento deve ser efetuado no domicílio do credor é necessário que tenha havido oferta real efetiva incumbindo ao autor prová-la bem como a recusa injustificada do credor a este incumbe ao contrário o ônus de provar a existência de justa causa para a recusa com o efeito sustentando do réu em sua contestação a inocorrência de recusa ou de mora em receber a quantia devida e sendo a dívida de natureza portável é do autor o ônus da prova do fato constitutivo de seu direito CPC de 73 é o artigo 333 inciso 1 no CPC de 2015 é o artigo 373 inciso 1 vale dizer deverá ele demonstrar que diligenciou infrutiferamente no entanto o pagamento junto ao credor poderá o réu reconhecer a recusa reputando a justa porém no inciso 2 para tanto alegando por exemplo que se mostrava ausente a época da oferta da prestação qualquer dos requisitos do pagamento como a incapacidade do devedor ou do credor ou não cumprimento integral da obrigação ou não vencimento da dívida a sua iliquidez Código Civil de 1916 artigo 930 a 938 impossibilitado fosse ele validamente efetuado dúvida não há porém de que o ônus da prova será dele o réu CPC de 73 é o artigo 333 inciso 1 no CPC de 2015 artigo 373 inciso 2 o segundo fato mencionado no aludido artigo 335 inciso 2 é se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar tempo e condição devidos trata-se de dívida quesível em que o pagamento deve efetuar-se fora do domicílio do credor cabendo a este a iniciativa permanecendo inerte faculta-se ao devedor consignar judicialmente a coisa devida ou extrajudicialmente a importância em dinheiro para liberar-se da obrigação cuidando-se na hipótese de dívida quesível bastará ao autor alegar que o réu não foi nem mandou buscar a prestação devida no tempo lugar e modo convencionados caso em que competirá ao segundo o ônus de provar que diligenciou o recebimento em terceiro lugar prevê o artigo 335 inciso 3 do código civil a hipótese deu ao credor ser incapaz de receber ou desconhecido ter sido declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil o incapaz em razão de sua condição não deve receber o pagamento a exigência da lei é que o devedor pague ao seu representante legal para que se configure a hipótese de consignação é necessário pois que além de ser incapaz o credor não tenha representante legal ou que por algum motivo o pagamento não possa ser efetuado a este por inexistência momentânea ou por ser desconhecido ou se recusar a recebê-lo sem justa causa por exemplo nestes casos a solução será consigná-lo em geral as obrigações são contraídas com pessoas conhecidas mas pode ou assim por fato posterior tornar-se desconhecido como por exemplo na hipótese de sucessão decorrente da morte do credor originário ou da transferência de título ao portador ausente é a pessoa que desaparece de seu domicílio sem dar notícia de seu paradeiro nem deixar um representante ou procurador para administrar-lhe os bens Código Civil Artigo 2.2 Como a ausência há de ser declarada por sentença caso em que se lhe nomeará curador dificilmente se caracterizará a hipótese descrita na lei pois o pagamento pode ser feito ao referido representante legal do ausente e dificilmente será este desconhecido podendo o seu nome ser apurado no processo de declaração de ausência A residência em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil constitui também circunstância que enseja a consignação pois não se pode exigir que o devedor arrisque a vida para efetuar o pagamento A quarta hipótese Código Civil Artigo 335 Inciso 4 apresenta-se quando ocorre dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento Se dois credores mostram-se interessados em receber o pagamento e havendo dúvidas sobre quem tem direito a ele deve o devedor valer-se da consignação para não correr o risco de pagar mal requerendo a citação de ambos É o caso por exemplo de dois municípios que se julgam credores dos impostos devidos por determinada empresa que tem estabelecimento em ambos Somente se justifica a consignação se houver dúvida quanto a quem seja o credor legítimo Inexistindo será decretada a carência da consignatória por falta de interesse para agir Comparecendo mais de um pretendente ao crédito o devedor é excluído do processo declarando-se extinta a obrigação O processo prossegue entre os credores para se apurar qual deles tem direito ao levantamento descabendo reabrir-se a discussão sobre ser devido ou não o valor depositado Se aparecer apenas um pretendente terá o direito de levantar a quantia depositada não comparecendo nenhum converter-se-á o depósito em arrecadação de bens de ausentes CPC 2015 Artigo 548 Também pode ser consignado o pagamento se pender litígio sobre o objeto do pagamento Código Civil Artigo 335 Inciso 5 Estando ao credor e terceiro disputando em juízo o objeto do pagamento não deve o devedor antecipar-se ao pronunciamento judicial e entregá-lo a um deles assumindo o risco Código Civil Artigo 344 Mas sim consigná-lo judicialmente para ser levantado pelo que vencer a demanda 5 Requisitos de validade da consignação Para que a consignação tenha força de pagamento preceitua o artigo 336 do Código Civil será míster concorram em relação às pessoas ao objeto modo e tempo todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento Em relação às pessoas ou requisitos subjetivos deve o pagamento ser feito pelo devedor capaz ao verdadeiro credor também capaz ou seu representante sob pena de não valer salvo ser ratificado por este ou se reverter em seu proveito Artigo 304 308 e 876 A legitimidade ativa para a ação consignatória é conferida ao devedor ao terceiro interessado no pagamento da dívida e também ao terceiro não interessado se o fizer em nome e a conta do devedor Código Civil Artigo 304 e parágrafo único Segundo o Superior Tribunal de Justiça Verbi Gratia para evitar que venha a responder demanda indenizatória a instituição financeira possui legitimidade para ajuizar ação de consignação em pagamento visando quitar débito de cliente decorrente de título de crédito protestado por falha no serviço bancário Silvio Rodrigues menciona a propósito dois arestos extraídos dos anais da jurisprudência um reconhecendo a validade do depósito efetuado pelo sublocatário adquirente da farmácia montada no prédio por ter interesse no prosseguimento da locação e outro admitindo a consignação realizada pelo genro de aluguéis devidos pelo sogro pois embora seja terceiro não interessado paga em nome do devedor o seccionário tem o direito como terceiro interessado de continuar efetuando o pagamento das prestações do financiamento contratado pelo sedente se a consignatória tiver por objeto o depósito de aluguéis ou encargos da locação estarão legitimados para propô-la os próprios locatários qualquer deles havendo mais de um segundo o artigo segundo da lei 8245 de 91 o seu cônjuge ou companheiro artigo 12 o ocupante de habitação coletiva multifamiliar artigo 2º parágrafo único o sublocatário o fiador e ainda o terceiro não interessado que se disponha a efetuar o depósito em nome e a conta do inquilino quanto a legitimidade passiva réu da ação consignatória será o credor capaz de exigir o pagamento ou quem alegue possuir tal qualidade ou seu representante uma vez que tem ela a finalidade liberatória do débito e declaratória do crédito deve ser proposta por essa razão contra quem tiver obrigação de receber e poder para exonerar o devedor se essa pessoa for desconhecida será citada por edital CPC 2015 artigo 256 inciso 1 com a intervenção em seu favor de curador especial CPC 2015 artigo 72 inciso 2 na ação para consignação de aluguéis e encargos da locação poderão figurar no polo passivo o locador qualquer deles havendo mais de um o sublocador o espólio no caso de morte do locador a massa no caso de falência ou insolvência civil em caso de morte do locador desconhecendo o inquilino quem seja o seu herdeiro a ação será ajuizada em face de seus eventuais herdeiros ou sucessores a serem citados por edital se o autor da ação tiver fundada dúvida quanto a titularidade do crédito todos os supostos credores deverão figurar como lites com sortes passivos quanto ao objeto ou requisitos objetivos exige-se a integralidade do depósito porque o credor não é obrigado a aceitar pagamento parcial orienta-se a jurisprudência do superior tribunal de justiça no sentido de que impõe-se ao devedor na consignatória ao efetuar o depósito fazê-lo com inclusão da correção monetária do período compreendido entre a data do vencimento da obrigação e a do efetivo depósito sob pena de ser julgado improcedente o pedido da mesma forma ao principal devem ser acrescidos os juros de mora devidos até a data do depósito código civil artigo 337 se a hipótese consistir na entrega de coisa deverá ela realizar-se juntamente com os respectivos acessórios como os frutos ou produtos a que o credor tenha direito assim na entrega de ações com dividendos já vencidos e pagos ou com bonificações já concedidas por exemplo não será suficiente para a procedência da ação a consignação somente dos títulos se tal ocorrer poderá o credor alegar que o depósito não é integral CPC de 73 artigo 896 inciso 4 no CPC de 2015 é o artigo 544 inciso 4 em princípio para haver consignação é necessário que o débito seja líquido e certo todavia tem a jurisprudência proclamado que a ação consignação não é uma ação executiva às avessas e nela a cognição não sofre limitações outras que as pertinentes à própria finalidade de demanda destarte é cabível na consignatória a discussão em torno do débito e do seu valor como condição para julgamento da causa veja-se ainda o seguinte ação de consignação em pagamento discussão do valor de débito possibilidade a jurisprudência desta corte firmou-se no sentido de ser possível a discussão do valor do débito em sede de ação de consignação em pagamento ainda que para tanto seja necessária a revisão de cláusulas contratuais próximo ação de consignação em pagamento possibilidade de discussão da dívida alegação somente em fase de recurso impossibilidade consoante vem decidindo o superior tribunal de justiça é possível apreciar no âmbito da ação de consignação o quanto um devido inclusive com discussão da interpretação de cláusulas contratuais o modo será o convencionado não se admitindo por exemplo pagamento em prestações quando estipulado que deve ser à vista quanto ao tempo deve ser também ofixado no contrato não podendo o pagamento efetuar-se antes de vencida a dívida se assim foi convencionado poderá ser efetuado pelo devedor contudo a qualquer tempo se o prazo se estipulou em seu favor código civil artigo 133 ou assim que se verificar a condição a que o débito estava subordinado código civil artigo 332 a mora do devedor por si só não impede a propositura da ação consignatória se ainda não provocou consequências irreversíveis e o pagamento ainda é útil ao credor pois tal ação pode ser utilizada tanto para prevenir como para emendar a mora assim se apesar do protesto de cambial representativa de prestação a credora não rescindiu o pacto e nem executou o débito nada obsta que a alegada recusa das prestações seguintes permita a utilização da consignatória continuando se no entanto o credor já houver demandado o devedor não caberá mais a purgação da mora salvo se na ação proposta houver previsão dessa possibilidade como ocorre no despejo por falta de pagamento conclui-se portanto que o simples atraso do devedor não o impede de valer-se da consignação em pagamento o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento assinala o artigo 337 do Código Civil tendo em vista que não se pode obrigar o credor a receber ou o devedor a pagar em lugar diverso do convencionado sendo quesível a dívida o pagamento efetuar-se-á no domicílio do devedor sendo portável no do credor que é o Código Civil artigo 327 podendo haver ainda fora o especial do contrato Código Civil artigo 78 e de eleição CPC artigo 63 a consignação deve preencher todos esses requisitos e ainda os especificados nos artigos 341 a 343 do Código Civil não poderá valer-se do depósito judicial ou extrajudicial quem pretender consignar contra credor incapaz ou antes do vencimento da dívida ou oferecer objeto que não seja o devido ou ainda descumprir cláusulas contratuais tendo ao credor por contrato direito de recusar o pagamento antecipado 6 levantamento do depósito a lei faculta ao devedor que preenche todos os requisitos subjetivos e objetivos mencionados no item anterior exonerar-se da obrigação mediante a consignação judicial ou extrajudicial do pagamento quando não puder efetuá-lo diretamente ao credor permite-lhe também mesmo depois de realizado o depósito mas enquanto o credor não declarar que o aceita retratar-se da oferta requerendo o seu levantamento dispõe com efeito o artigo 338 do Código Civil que enquanto o credor não declarar que aceita o depósito ou não o impugnar poderá o devedor requerer o levantamento pagando as respectivas despesas e subsistindo a obrigação para todas as consequências do direito desse modo se o credor ainda não foi citado ou se citado não impugnou a oferta deixando de oferecer resistência ao pedido pode o devedor levantar a prestação consignada tornando ineficaz a oblação feita segundo prescreve o dispositivo supratranscrito arcará ele nesse caso com as consequências jurídicas de sua retratação pois permanecerá respondendo pelos juros da dívida e pelos riscos da coisa até que ocorra a tradição bem como pelas despesas do depósito pois a obrigação subsiste integralmente por sua vez prescreve o artigo 340 do código civil que seu credor depois de contestar a lide ou aceitar o depósito aquiecer no levantamento perderá a preferência e a garantia que lhe competiam com respeito a coisa consignada ficando para logo desobrigados os codevedores e fiadores que não tenham anuído se o credor recusar o depósito e contestar a ação o levantamento não poderá mais ocorrer sem a sua anuência se no entanto vier a concordar com a sua efetivação perderá a preferência e garantia que lhe competiam com respeito a coisa consignada além disso tendo a anuência ocorrido depois de assegurado o resgate de seu crédito pelo depósito reputa-se ter ele concedido novo crédito ao devedor em substituição ao anterior em consequência ficam desde logo desobrigados os codevedores e fiadores cujo risco desaparecera com o depósito judicial da prestação não sendo justo que se vejam compelidos a reassumir tal risco em virtude de uma liberalidade do credor se em vez de contestar a ação o credor aceita o depósito a dívida se extingue visto que a consignação produz o mesmo efeito do pagamento se depois disso vem ele a anuir no levantamento do depósito efetuado pelo devedor surge uma nova dívida em substituição à anterior configurando-se a hipótese de inovação que tem como consequência a liberação dos fiadores e codevedores do débito anterior que não tenham anuído se a ação foi julgada procedente e subsistente o depósito o devedor já não poderá levantá-lo embora o credor consinta se não de acordo com os outros devedores e fiadores a declaração de procedência do depósito acarreta a extinção da obrigação a que estava adestrito o devedor com eficácia de pagamento e em consequência a exoneração dos fiadores e codevedores o dispositivo trata da impossibilidade de levantamento do objeto depositado depois de julgado procedente o pedido mesmo havendo a anuência do credor quando existirem outros devedores e fiadores procura-se dessa forma resguardar os direitos destes pois a procedência da ação extingue a obrigação acarretando a exoneração dos devedores solidários se estes no entanto concordarem com o levantamento deixará de existir o impedimento legal o consentimento posterior do credor com a pretensão do devedor de levantar o depósito não tem força para restaurar a dívida extinta mas faz surgir uma outra obrigação que pode ser uma doação ou outro negócio a esta nova obrigação não estão jungidos os que vinculados a anterior não a sentiram em se comprometer novamente 7 disposições processuais as múltiplas hipóteses em que a consignação do pagamento é admitida permitem distinguir duas espécies de procedimento o extrajudicial e o judicial o primeiro pode ocorrer na consignação de prestação devida em virtude de compromisso de compra e venda de lote urbano e de depósito em estabelecimento bancário aceito pelo credor diferenciam-se os procedimentos judiciais quando há recusa ou obstáculo para a efetivação do pagamento e quando existe dúvida sobre quem deva legitimamente receber dessas hipóteses distingue-se o procedimento da consignação de aluguéis e acessórios da locação regido pela lei do inquilinato que é a lei 8.245 de 18 de outubro de 91 O Código de Processo Civil disciplina o procedimento para as duas primeiras hipóteses nos artigos 539 facultando o depósito extrajudicial em estabelecimento bancário oficial onde houver quando se tratar de pagamento em dinheiro § 1º Faculdade essa também mencionada no artigo 334 do atual Código Civil Portanto se o credor sem justa causa recusa-se a receber o pagamento em dinheiro poderá o devedor optar pelo depósito extrajudicial ou pelo ajuizamento da ação de consignação em pagamento esta não é mais considerada como outrora ação executiva inversa somente admissível quando a dívida fosse de valor líquido e certo mas sim ação de natureza declaratória podendo ser ajuizada também quando houver dúvida sobre o exato valor da obrigação é o que ocorre com frequência com mutuários do sistema financeiro da habitação que consignam judicialmente o valor da prestação que consideram devido diverso do pretendido pelo agente financeiro a ação é proposta para que se declare o valor correto das prestações a ação de consignação em pagamento sendo a dívida de natureza portável deve ser proposta no foro do lugar do pagamento Código Civil artigo 337 CPC de 2015 artigo 540 caput que é o do domicílio do credor réu ou no foro de eleição Código Civil artigo 327 CPC de 2015 artigo 63 se a dívida for quesível o foro competente é o do domicílio do autor devedor tratando-se de ação consignatória de aluguéis e encargos é competente para o seu processamento o foro de eleição e na sua falta o do lugar da situação do imóvel lei 8245 de 91 artigo 58 inciso 2 na ação regida pelo diploma processual civil o autor requererá o depósito da quantia ou da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias se tiver havido depósito extrajudicial o devedor o devedor terceiro limitar-se-ão a comprová-lo ao juiz demonstrando também a recusa do credor a falta de depósito implicará a extinção do processo sem julgamento de mérito não há mais na sistemática atual a audiência de oblação oferta porque o valor terá sido depositado em instituição bancária antes do ajuizamento da ação ou em juízo nos cinco dias que se seguiram a data em que o juiz determinou o processamento da ação de consignação dispõe o artigo 541 do código de processo civil que tratando-se de prestações sucessivas consignada uma delas pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades as que se forem vencendo desde que o faça em até cinco dias contados da data do respectivo vencimento essa possibilidade porém estende-se até a prolação da sentença que não pode atribuir eficácia liberatória a depósitos que ainda não foram feitos a lei do inquilinato a lei 8245 de 91 nesse ponto é expressa permitindo a liberação das obrigações que se venceram durante a tramitação do feito até ser prolatada a sentença de primeira instância artigo 67 inciso 3 após se a recusa persistir quanto as prestações posteriores o devedor terá de ajuizar nova demanda o prazo para a resposta do réu é de 15 dias previsto para o procedimento comum na contestação poderá o réu apresentar qualquer modalidade de resposta admitida no procedimento comum faculta-se-lhe no mesmo prazo opor as exceções rituais para arguir a incompetência relativa do juízo a suspeição e o impedimento do juiz bem como aforar reconvenção ou arguir as matérias processuais enumeradas no artigo 337 do código de processo civil de 2015 que configuram verdadeiras objeções no mérito poderá o réu alegar que inciso 1 não houve recusa ou mora em receber a quantia ou a coisa devida inciso 2 foi justa a recusa inciso 3 o depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento inciso 4 o depósito não é integral apresentada a resposta a ação de consignação em pagamento segue o procedimento comum se o réu alegar que o depósito não é integral e indicar o montante que entende devido CPC de 2015 artigo 544 parágrafo único poderá o autor consignante no prazo de 10 dias completá-lo salvo se corresponder a prestação cujo inadimplemento implique a rescisão do contrato a alegação de insuficiência do depósito não impede o réu de desde logo levantá-lo liberando-se parcialmente o devedor o processo prosseguirá então apenas quanto a parcela controvertida artigo 545 caput e parágrafo primeiro CPC de 2015 ao julgar procedente a ação o juiz declarará efetivado o depósito e extintas as obrigações a ele correspondentes a segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.108.058 traço DF firmou o entendimento para fins de recursos repetitivos tema repetitivo 967 em 10 de outubro de 2018 de que a insuficiência dos depósitos em ação consignatória não leva à improcedência do pedido mas à extinção parcial da obrigação até o montante da importância consignada reduzindo-se ou eximindo o autor do ônus da sucumbência a ministra Maria Isabel Galotti relatora para o acórdão frisou que a alegação de que o depósito não foi integral envolverá eventualmente a discussão sobre interpretação de cláusulas contratuais de normas legais ou constitucionais e tudo mais que seja necessário para que o juiz verifique se a importância ofertada e depositada corresponde exatamente ao devido a maioria seguiu o entendimento da ministra Nancy Andrigui no sentido de que a falta do depósito das prestações vencidas durante o trâmite da ação consignatória não trará prejuízo para o devedor no que se refere às parcelas já depositadas e nesse caso pode ocorrer a sentença com eficácia liberatória parcial extinguindo apenas as obrigações a estas correspondentes o mencionado posicionamento conduz a interpretação de que a ação de consignação deve ser considerada parcialmente procedente com a extinção da dívida até o montante depositado reduzindo ou eximindo o autor do ônus da sucumbência muitas vezes por valores ínfimos que faltaram para quitar integralmente a dívida prescreve o artigo 547 do código de processo civil de 2015 que se ocorrer dúvidas sobre quem deva legitimamente receber o pagamento o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para aprovarem o seu direito como já foi dito no item 4 retro ao qual nos reportamos comparecendo mais de um pretendente ao crédito o devedor é excluído do processo declarando-se extinta a obrigação o processo prossegue entre os credores se comparecer apenas um pretendente terá o direito de levantar a quantia depositada não comparecendo nenhum converter-se-á o depósito em arrecadação de bens de ausentes CPC de 2015 artigo 548 inciso 1 somente se justifica a consignação se houver dúvida razoável quanto a quem seja o credor legítimo inexistindo o juiz deve indeferir a petição inicial por falta de interesse de agir do autor a procedência da ação de consignação em pagamento como dito torna subsistente o depósito reputa efetuado o pagamento e faz cessar a incidência dos juros moratórios não mais respondendo o devedor pelos riscos que recaem sobre a coisa se é o inquilino que deposita as chaves que o senhorio se recusa a receber a procedência da ação extingue a relação ex locato a partir do momento em que o depósito foi efetuado quando a ação de consignação em pagamento ao contrário é julgada improcedente o devedor permanece na mesma posição em que se encontrava anteriormente caracterizando-se o seu retardamento culposo no caso do inquilino a locação não será extinta e os aluguéis serão devidos durante todo o curso da LIDE 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 LIDE